O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem, logo estáis vós prontos. Jesus, vem, logo estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem, logo estáis vós prontos. Jesus, porque ainda esperas são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus, comprou-te no Calvário. Buscar, logo vem os filhos teus. Jesus, vem, logo estáis vós prontos. 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 Jesus, vem, logo estáis vós prontos.